E olha, falando ainda em saúde, o Balanço Geral Sergipe recebeu um vídeo de uma telespectadora completamente indignada com um atendimento no Hospital de Socorro na noite de ontem, o Zé Franco. Para se ter uma ideia, ela chegou às 5 da tarde com o filho, doente, imagine, e só foi atendida quase 11 da noite. Chegou às 5 e só foi atendida 11 da noite. Detalhe, nem o raio-x que o menino precisava foi feito. Põe na tela essa vergonha aí, vá! As imagens revelam a sala completamente lotada de atendimento, todo mundo aí na espera. Olha só, é impressionante isso, impressionante. Não se vê funcionário na imagem, não se vê médico, né? Olha só, todo mundo sentado, esperando horas e horas, né? Agora, aí o que é que aconteceu? O cidadão que está ali, áfido por um atendimento, começa a se rebelar, começa a cobrar de fato um atendimento de qualidade e aí rapidinho chamam a Guarda Municipal para conter os ânimos. Para conter os ânimos. Ora, ora, convenhamos. Convenhamos, quer dizer então que o cidadão fica lá, chega às 5 da tarde, 11 horas da noite e tem que ficar calado? Sem poder reclamar? Sem tirar a bunda da cadeira? Hein? Essa que é a grande verdade e não pode reclamar? E com dor? Doente? Não chega uma pessoa para fazer o atendimento? Quero dizer o seguinte, O Hospital Zé Franco, em Nossa Senhora do Socorro, é gerido pela Fundação Hospitalar de Saúde. A famigerada Fundação Hospitalar de Saúde. A falida Fundação Hospitalar de Saúde. Através de uma nota, a Secretaria informou, a Secretaria de Saúde informou, que trabalha com classificação de risco, priorizando urgências. Priorizando as urgências. Disse ainda, disse ainda, que os casos de ortopedia, como mostrados há pouco, são encaminhados para o Hospital de Urgência de Sergipe ou o Nestor Piva, sem prejuízo ao paciente. Agora, você imagine, você sair de socorro, né? Doente, depois de horas e horas em espera, ter que ser transferido para uma outra unidade porque lá não tem condições de receber, é lamentável. O que a gente pede aqui aos gestores da Fundação Hospitalar de Saúde, da própria Secretaria Estadual de Saúde, é um pouco de bom senso, minha gente. Não dá mais para tolerar esse tipo de coisa. O povo não aguenta mais sofrer. O povo não aguenta mais pagar impostos e não ter o seu benefício voltados para ele. não tem segurança, não tem saúde, não tem educação de qualidade e não pode abrir a boca para reclamar que vem aí a Guarda Municipal para encher o saco, para conter os ânimos. Hein? Depois não podemos falar aqui. Pelo amor de Deus, tenha santa paciência. Não dá mais para tolerar esse tipo de coisa. Nem no século 21. Tem a... Vamos... É... Sabe por quê, companheiro? Porque o povo está sofrido. O povo não aguenta mais. Não aguenta mais. O povo está refém. Está órfão. O povo está órfão. Sabe? E não tem mais a quem apelar. Essa que é a grande verdade. Essa é a grande verdade.